A SATA Internacional, a SATA Express, a presença da SATA no Canadá, celebrou 30 anos e houve um convívio que contou com a presença de dois dos membros da direção da SATA nos Açores e também do novo presidente. Gente da Nossa teve presente na Casa dos Açores e tem uma pequena reportagem sobre o evento. A SATA comemorou 30 anos de serviço no Canadá e Estados Unidos. Para assinalar a comemoração deste aniversário, o novo presidente do grupo SATA, Engenheiro Paulo Menezes, veio ao Canadá. Foi oferecido uma recepção de celebração na Casa dos Açores do Andário. Dois dos membros do Board da SATA também tiveram presentes, Isabel Barata e Francisco Gil. Presentes estavam várias personalidades da comunidade. Comunicação social, alguns agentes de viagens e vários amigos do atual diretor Carlos Botelho. Alguns agentes de viagens foram reconhecidos com um certificado, assim como também membros da comunicação social. Durante o copo de água que foi oferecido depois das cerimónias, tive a oportunidade de falar com o Engenheiro Menezes. Pode-me dizer o que é que acha que vai fazer de diferente que os ex-presidentes da SATA ainda não fizeram para pôr a SATA numa posição mais positiva? Olha, eu não sei exatamente o que é que os outros fizeram ou não fizeram. Eu tenho um projeto para a SATA, vou dar seguimento ao plano estratégico que foi definido pela anterior administração, que foi aprovado, mas como plano estratégico que é, é um plano que tem necessidade ao longo da sua execução de ter pequenas afinações, mas no que diz respeito à empresa e ao grupo de empresas, eu quero que haja estabilidade e simultaneamente quero que haja uma coordenação, uma interligação entre todas as pessoas, entre todas as áreas da empresa. No fundo, para criar um espírito de grupo, que é aquilo que a nossa empresa, que as nossas diversas empresas são. Nós somos um grupo e como tal devemos ser efetivamente um grupo. Este visita aqui a Toronto, qual foi o motivo dela? A visita a Toronto tem vários objetivos. O primeiro objetivo foi estar com os trabalhadores da empresa, aqui de Toronto, do Canadá, conhecer as dificuldades daqui das pessoas, em segundo lugar, fazer ver que é preciso que nós trabalhemos todos em conjunto, portanto, juntar as pessoas. Eu trouxe comigo dois administradores da empresa, uma pessoa que tem a responsabilidade da área de recursos humanos e uma pessoa que tem a área comercial. A terceira necessidade que havia nessa minha viagem é também encontrar-me com os agentes de viagem, que são parceiros muito importantes para a SATA e com eles, nos últimos 30 anos, a SATA teve o sucesso que tem e, além disso, também os nossos imigrantes. Portanto, este convívio aqui foi muito importante para mim, porque eu sinto que os imigrantes gostam da SATA, querem que a SATA tenha sucesso, querem que a SATA continue a trabalhar, porque, no fundo, a SATA é aquela empresa que aproxima os Açores da nossa comunidade e aproxima os nossos imigrantes dos Açores. Conversamos também com o atual diretor da SATA, Carlos Bortelho, sobre a celebração. Qual foi o motivo deste encontro aqui na Casa dos Açores? O motivo mais importante de nós estarmos aqui na Casa dos Açores foi reconhecer o trabalho dos agentes de viagem nos últimos 30 anos que têm tido com a SATA e também da comunicação social e também da nossa comunidade, como muita gente cá esteve. e foi isso, foi um reconhecimento daquilo que tem sido feito ao longo dos anos com a administração presente, nos 30 anos que é em 1986 quando se iniciou e cá estamos. Depois de 30 anos da SATA aqui em Toronto, o que é que vai haver de novo em 2016 para celebrar? Já estamos em 2016. O grande acontecimento de 2016, se Deus quiser, será a entrada do 330 na Rota do Canadá. E, portanto, este é um, julgo que vai ser um início numa nova era passada, nós estamos todos motivados para isso, o Presidente conseguiu unir a empresa, irá unir com certeza ainda mais, e nós estamos aqui para trabalhar neste sentido. E há alguma data para o 330 chegar a Toronto e começar a fazer viagens? Olha, as datas é sempre algo que eu prefiro não, nem tenho, nem devo ter autorizado para comunicar, não tenho autoridade para comunicar. Eu acho que isso deve ser feito por quem é direito. Mas ou menos, não sabem? Eu prefiro não... Os anos de verão? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então vamos fazer a pergunta a Deus. Se Deus quiser cá estarei, cá estaremos. E vai ser muito bom, a comunidade vai gostar, e vamos ter com certeza, na minha humilde maneira de olhar para o negócio, eu estou convicto que 2016 vai ser o melhor ano da SATA no Canadá. E é isso que vamos trabalhar. Foi um evento muito interessante, com pessoas muito interessantes. Eu tive pena de não ver muitos agentes de viagem presentes, talvez. Alguns não puderam estar presentes, talvez. Mas foi interessantíssimo um movimento dentro daquela sala, em celebração dos 30 anos da SATA. Bem, eu recebi, como receberam muitos outros órgãos de comunicação, um certificado da SATA. Muitíssimo obrigada, está giro. Eu vou ter como montar, mas ainda não está feito. Muito obrigada à SATA por isto. E como ouviram, ainda não há a certeza de quando é que vamos ter o serviço do novo avião, do 330, que a SATA comprou, não um, mas aparentemente dois, ou que estão em negociações, ou que vão aparecer um dia destes, mas certamente que eles vão aparecer e vão fazer voos entre o Canadá e os Açores e o continente também, obviamente, que não é só para os Açores que a SATA viajem. São parabéns à SATA pelos 30 anos, parabéns a todos os ex-diretores da SATA, que a gente da nossa teve o prazer de trabalhar com eles durante os 30 anos de existência da SATA, porque o programa de gente da nossa já tem 29 anos também. Vamos agora apresentar mais um espaço comercial e depois a parte final do programa de hoje. Abertura 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 Abertura